Você já parou para pensar na incrível variedade de animais que habitam o nosso planeta? Isso sem contar que ainda existe um sem fim de espécies ainda por descobrir, apesar dos esforços de militares e cientistas que vasculham o mundo através de novos bichinhos. Aliás, muitas criaturas são bem pouco conhecidas pela maioria das pessoas, e hoje nós resolvemos falar sobre alguns deles. Conheça agora as criaturas raras que realmente existem na atualidade. Aie, aie. Com olhos esbugalhados e grandes orelhas, o Aie, aie possui um pelo negro e vive nas florestas de Madagascar, onde utiliza o seu longo dedo médio, que parece um grande graveto, para retirar larvas dos troncos e de árvores ocas. Lesma Marinha. As imagens de um pequeno animal marinho que surgiu na costa de Queensland, Austrália, fizeram sucesso na internet. A criatura que mais parece ser um pokémon do que uma espécie deste planeta, nada mais é do que uma lesma do mar, conhecida como Glaucos Atlânticos, ou Dragão Azul. As listras, visíveis na superfície da pele do animal, não estão ali apenas para ornamentar. Elas servem como camuflagem, ajudando-o a desaparecer na superfície brilhante da água, fugindo de predadores aéreos. Além disso, enquanto o Dragão Azul flutuou na superfície do oceano, sua parte inferior, de uma cor azul vívida, o protege dos animais que vêm debaixo d'água. Mesmo pequenos, medem em média de 4 a 6 centímetros. Esses animais se alimentam de presas bem maiores, como a venenosa caravela portuguesa, parente da água viva. Por ser imune ao veneno, o Dragão Azul consegue recolher a substância tóxica, transformando-a em uma arma ainda mais potente. Diferente de nós, humanos, que em contato com a caravela, podemos ter queimaduras de até terceiro grau. O seu habitat são as águas temperadas e tropicais, incluindo o leste e o sul da costa da África do Sul, e algumas regiões europeias. O peixe de batom vermelho O peixe de batom vermelho é conhecido pelos seus lábios vermelhos, e a sua maior característica não é o seu beiço vermelho, e sim o fato de que, mesmo sendo um beixe, eles não nadam. Usam suas nadadeiras peitorais para andar no fundo do oceano onde vivem. Sabe-se que seus lábios vermelhos é usado apenas para atrair presas. Esses animais são parentes do peixe de batom rosa, encontrado apenas nas proximidades de uma ilha da Costa Rica. O batom vermelho habita o Oceano Pacífico, perto das ilhas de Galapagos e no sul do Peru. Ficam em profundidades de cerca de 30 metros e raramente são vistos. Caminham pelo chão e se afundam na areia. Quando maduro, sua barbatana vira uma projeção espinhal que ele usa para se locomover. Se alimentam de pequenos peixes e crustáceos. O seu corpo varia de coloração entre castanho e cinza e uma barriga branca. Possui ainda um chifre e os seus lábios são brilhantes e avermelhados. Cavalo e uma girafa? Essa belíssima criatura que mais parece uma montagem misturando um cavalo com uma girafa. Na verdade existe sim e é muito respeitada pelos grandes estudiosos. Considerado um fóssil vivo, o Ocapi, ou girafa da floresta, é uma das duas espécies remanescentes da família de Girafidae. Nesta família existem apenas essa espécie e a girafa. O Ocapi é uma espécie nativa do Congo e vive preferencialmente nas florestas úmidas. Até 1901, essa espécie era conhecida pelos habitantes locais. Porém, após ser considerada extinta, recentemente pesquisadores a descobriram de novo e alguns projetos de conservação foram iniciados. Esta obscuridade levou a sociedade de criptozoologia a adaptá-lo como seu emblema. Os Ocapis têm corpo escuro, com riscas brancas bem visíveis nas patas e coxas. Essa coloração propicia um disfarce muito importante, tornando-se um pouco visível para os leões. A forma do corpo do Ocapi é muito parecida com a da girafa, só que o pescoço é muito mais curto. Urso do Sol A criatura que você vê é um urso do sol, que foi captada em janeiro de 2015 pelos trabalhadores das plantações. Ao contrário da maioria dos ursos solares, ela ficou sem pelos, causando sua aparência única e rara. Ela parecia muito velha e sofria de vários parasitas. Muitas das garras da criatura pobre estavam rachadas e quebradas, provavelmente assustados de sua mente, tentando escapar da gaiola de metal em que estava sendo mantida, enquanto estava cercado por pessoas tirando fotos e, claro, a vídeos. Os ursos do sol vivem nas florestas tropicais do sudeste asiático. A indústria do óleo de palma invadiu e despojou esse habitat, e hoje é uma espécie vulnerável. O urso do sol é um mamífaro extremamente raro, talvez o mais rico do mundo, A contagem mais recente encontrou apenas duas famílias e um total de 22 ursos do sol na natureza. Eles são confinados a uma pequena ilha ao largo da costa sul da China continental. Os machos e fêmeas são extremamente diferentes em aparência. Os machos são quase completamente pretos com manchas brancas nas bochechas, enquanto as fêmeas são de cor dourada com manchas pretas. Os dois são esbeltos, o que faz sentido quando eles se balançam na natureza de uma árvore para outra para se dar uma volta. Um ótimo exemplo da complexidade da vida marinha é uma das criaturas mais belas e mais venenosas de todo o mundo. Trata-se do chamado polvo de anéis azuis. A criatura costuma ser encontrada entre o Japão e a Oceania, ou seja, nos mares do Oceano Pacífico, e felizmente só ataca quem tem coragem suficiente de provocá-lo. Quando algum infeliz ser sem amor à vida faz isso, o corpo do polvo responde ao estímulo exaltando os anéis azuis, que funcionam mais ou menos como um indicador de morte certa. Com isso, a agressividade do Cefalopode atinge níveis altíssimos e ele ataca as presas pulando sobre elas. Através de mordidas com sua pequena boca, o polvo injeta o seu veneno letal, que é capaz de matar uma criatura de até 1 ou 2 toneladas. Curiosamente, essa espécie de polvo é bem pequena e atinge no máximo o tamanho de uma bola de golfe. Mesmo assim, a substância tóxica que ela possui é capaz de matar uma pessoa em até 30 minutos. Por sorte, a taxa de incidentes com esse perigoso animal é muito baixa, o que é ótimo, pois não existem antídotos que consigam combater a ferocidade do veneno do polvo de anéis azuis. Ainda no caso de uma pessoa ter sido atacada pelo animal, é preciso mantê-la sob cuidados médicos intensivos, sendo que a respiração terá que ser feita de maneira artificial, esse quadro deve ser mantido até que o próprio corpo consiga excretar o veneno pela urina. O fundo do mar pode ser um lugar muito assustador, até porque não sabemos das criaturas que podem existir lá. E você aí, curioso? Conhece outra criatura rara? Deixa aí nos comentários pra gente, vai! E não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso! E aí